Meu nome é Otávio Henrique Almeida Tessaro, eu sou o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Campos Novos, uma cooperativa de crédito que faz parte da Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul e estamos inaugurando neste dia a nossa primeira agência no Rio Grande do Sul. Começando por Lagoa Vermelha e temos mais nove municípios aqui até a divisa com Santa Catarina e a próxima agência será o Barracão. O Cicobi é uma instituição nacional da qual nós fazemos parte. Santa Catarina é uma das acionistas do nosso Banco Cicobi e da nossa Confederação Cicobi. Hoje temos mais de cinco milhões de associados a nível nacional. Atingimos em Santa Catarina mais de um milhão de associados. Isso para nós é muito salutar e estamos agora iniciando nossas atividades nesse estado tão querido que é o Rio Grande do Sul. Para nós é uma satisfação estarmos aqui e poder trazer desenvolvimento e também com certeza obter resultados da nossa atuação aqui no Rio Grande do Sul. Então inauguramos nesta sexta-feira a agência de Lagoa Vermelha, Cicobi Campos Novos, com uma proposta diferente, uma proposta que a gente leva para o associado, um atendimento diferenciado, com agilidade e principalmente o bom atendimento que o Cicobi preza muito. Somos uma cooperativa feita de valores, queremos convidar a toda a população de Lagoa Vermelha e região e que venha nos conhecer, conhecer nossos produtos, nossos serviços, todos os tipos de financiamento, financiamento rural, financiamento habitacional, pessoa física, jurídica. Temos uma equipe totalmente preparada para atender todas as pessoas que querem ser associadas ao Cicobi Lagoa Vermelha. Temos uma equipe que a gente leva para atender todas as pessoas que querem ser associadas ao Cicobi Lagoa Vermelha.